Olá, pessoal, vim mostrar pra vocês aqui o folhetinho que veio na minha caixinha da campanha 3, que chegou, tá? É o folhetinho válido pra campanha 5, ó. Então, temos aqui potinhos, R$19,99 com 4, aqui o pote com 3 divisória vermelho por R$11,99, tá? Espero que dê pra vocês verem o código direitinho, tá? Aqui nós temos calçados, tem a carteira, ó, com ganchos para chave. Calçados parcelados, ó. Aproximando pra vocês verem os códigos, tá bom? Tudo direitinho, medida do salto. Aqui, se você comprar o relógio, você ganha esse escapulário aqui, ó. 2 de R$49,99 o relógio. Aqui nós temos a bolsa. Signature Marieta. Duas de R$42,49, com bolso interno e hiperforro estampado. Aqui nós temos mais calçados. Tá? Parcelado também, ó. Das aléas. Aqui nós temos tênis. Com elástico. Cadastro de elástico ajustável, tá? Também parcelado aqui os códigos. E na compra do relógio, você ganha aqui um par de brincos, ó. Certo? Aqui nós temos mais um relógio, ó. Produto sem níquel, um ano de garantia. Parcelado em três vezes. Na compra do relógio, leve grátis um acessório de celular. No caso, esse relógio aqui. Tá? É... Aqui, ó. Outro tênis. Na compra do tênis, você leva grátis uma pulseira USB. Aqui nós temos kit, agulhas, ferramentas, máquina de costura. Aqui nós temos livros. Aqui tem a meinha, tá? E aqui tem o porta tudo. E na compra de qualquer produto dessa página, 8 e 9, você leva o porta tudo por 4,99. Tá? Então, aqui nas meinhas. A meinha com preço único, 7,99. Qualquer meinha que você levar, você pode levar o porta tudo por 4,99. E válido pra essa página também. É a página 8 e 9. Aqui nós temos os modeladores. Aqui. Canudo divertido por 3,39. Baixou muito esse canudinho. Tá com preço muito bom. E a criançada ama, viu? Garrafinha que tá linda, né? Da Frozen aí, ó. 9,99. Aqui alguns potinhos. Balde de pipoca. Coleção Brincar e Guardar da Disney. 9,99. Aqui a canoa, né? O bolzinho, o bolzinho por 5,99. Então, com precinho bem legal. E as colônias por 9,99. Aqui, seleção aqui, ó. Super kit alimentação por 8,99. Bem completinho, bem bonitinho, né? Tem o azul e tem o rosa. Aqui os talheres. Cada kit de talheres, tá? Por 7,99. Então, é um garfo e uma colher por 7,99. E aqui, do lado de cá, é o kit comidinha prática Baby. Bem fofinho, né? É muito bonitinho, ó. Mickey e Minnie. E clássicos da Disney. Por 14,99. Aqui nós temos porta tempero da InnovaWear. Tem também porta-pão e porta torradas por 7,99 e o porta-pão 15,99. Aqui a parte de banheiro, tá? Cortina de banheiro, 7,99. E aqui, mais organização de banheiro. 9,99 e 7,99 são os preços aqui. E finalizando, as garrafinhas de 1,5 litro. Ó, formato anatômico com bico dosador, alça pra maior sustentação. Diferencial BPA, livre de BPA, tá? BPA, gente, olha aqui, ó. É um composto usado na produção dos plásticos que pode ser prejudicial à saúde. Não utilizar líquidos com líquidos quentes, tá? Então, ele é livre desse produto, desse composto prejudicial à saúde, tá bom? 19,99. Então, é isso, gente. Tem a preta e tem a pink. Então, é isso. Eu espero muito que vocês gostem. Beijinhos, tchau, tchau. Até o próximo vídeo.